Já vou pedir logo de cara, pra gente poder fazer uma análise melhor, o Campinho do Santos. Vamos ver aqui o Campinho do Santos com o provável peixe e aí o Cardoso já vai nos dizendo ali o que é certeza e o que é dúvida dentro dessa escalação. Então, vamos lá na tela, o Campinho do Santos Futebol Clube para enfrentar o Vasco da Gama. João Paulo, indiscutível, titular. O Inocêncio, garantido ali já? Garantido, terá uma sequência. Tá. Messias, garantido? Garantido. Joaquim também? Olha, eu acho que na cabeça do Odair, sim. É que ele ainda não fez o treino de amanhã, né? O Joaquim teve algumas falhas no último jogo, mas acho que ele vai dar uma sequência pro Joaquim, sim. Tá, se não fosse o Joaquim, quem seria? Tem o Maicon ou o Luiz Felipe. Tá. E na lateral esquerda, o Lucas Pires, garantido. Garantido, né? Até porque só tem ele. É isso que eu ia falar. Daria pra colocar o Inocêncio e o Nathan na direita, mas de ofício só ele. Deixa assim. Deixa assim, deixa assim. É, também acho. Ali, como você gosta desse termo, né? Na volância, Fernandes e Dodi? Olha, eu não dou Fernandes como garantido, porque sei que o Odair tem algumas ressalvas em relação a ele. Porém, ele não jogou o último jogo por suspensão e antes disso ele era titular do Santos, né? Mesmo com o Alisson à disposição, o Camacho também à disposição. Então, teoricamente, essa é a dupla de volantes, né? Amanhã deve se confirmar. Seria uma surpresa o Camacho ali? Eu não me surpreenderia. Eu, Felipe. Porque há quantos jogos o Camacho não vem em sequência? Dois. Dois jogos de titular pro Camacho. Contra o Cruzeiro e contra o Bahia. E na avaliação do Odair ele jogou bem? Jogou bem. Na avaliação do Odair ele jogou bem. E já vou falar, vou defender o Alisson hoje, eu colocaria o Alisson. Mas o Alisson, pelo jeito, na fila lá do Odair... Na fila do Odair o Alisson... Então, acho que isso não é uma possibilidade, né? Parece que está ganhando espaço lentamente, né? Entrou na última partida. Assim que entrou, pegou a faixa de capitão do João Paulo. Isso me chamou a atenção, cara. Mas tem ganhado espaço, mas bem devagarzinho mesmo. Tá. Aí vamos lá no ataque Ângelo, indiscutível, né? Nesse caso, perdão, na meia o Lucas Lima, indiscutível. O Ângelo nesse momento também. Sim. O David também. Também. E ali que é a dúvida, então? Ali que é a dúvida, Vânia. Braga, Daniel Ruiz e Barbosa. O Barbosa joga pelo lado esquerdo? Eu acho que ele vai de Braga. Olha, o Barbosa joga pela esquerda. O Barbosa já chegou a jogar pela esquerda, chegou a terminar jogos como lateral esquerdo até, com o Odair ele joga. Não, ele joga, ele joga. E sempre com uma movimentação diferente do Braga e do Daniel Ruiz, né? O Barbosa preenche mais um pouquinho a área. É o Daniel Ruiz que eu acho que compõe mais o meio, né? Isso. Os três têm uma certa diferença, né? O Braga é mais correria, mais agudo, o Daniel Ruiz preenche mais um meio, é mais... Em quem você apostaria? Se tiver o bolão aí, em quem você apostaria? Eu apostaria no Lucas Braga. Eu também aposto. Eu também no Braga. Até porque o Vasco, como vai jogar em casa, vai propor o jogo, vai sair para o jogo. E aí o Santos tem uma opção boa de velocidade contra-ataque. Vamos colocar aí enquete, então, para o público? Vamos colocar aí. Bora. Quem você escalaria no ataque do Santos? Lucas Braga, no YouTube, é Daniel Ruiz ou Lucas Barbosa? Então, são as três opções. Aparentemente, aqui na bancada, o mais cortado é o Lucas Braga. Unânime, né? Sim. Você iria de Braga também? Eu não sei. Acho que eu jogaria... Não podia nem jogar uma moeda, que são três ali, né? Eu jogaria um... Eu não... Joga uma moeda para o alto para um dos três pegar. Não precisa cair, cara, o coroa. Porque, sinceramente, mas aí o Daniel Ruiz não quer pegar, né? É verdade. Ricardo Ruiz, que só ganha do Ricardo Martins, pô. É verdade. Vai perder para quem? Daniel Ruiz e Lucas Barbosa. Os três que estão aí na dúvida da posição. Deixa eu ver o que o público acha dos três, quem é a melhor opção. E além do que o Aquino falou, que o Vasco deve propor o jogo, também isso é interessante para o Santos, porque o Santos, aos poucos, né? Vem encontrando a forma de jogar aí de maneira mais reativa, mais de contra-ataque, mas não tão fechadinho lá em frente à grande área de defesa, né? Uma marcação mais de intermediária do campo de defesa e dos quatro jogadores ali do ataque fazendo uma pressão já no meio campo e na intermediária do adversário, né? Saiu o gol assim contra o Bahia e contra o Cruzeiro, né? Roubando bolas e tudo mais. Então, acho que esse 4-3-3 combina com o estilo que o jogo do Santos, que deve usar contra o Vasco e principalmente pelo que o Vasco deve vir para cima do Santos, ter mais posse de bola. É, e é um Vasco que não vai ter um desfoque, vai ter um desfoque importante, que é o André Santos, que está com a seleção sub-20, jogador que pertence ao Chelsea e que é muito bom jogador, já jovem. Então, para o meio de campo aí, é uma boa notícia para o torcedor do Santos também, que vai ter um Dodi Fernandes ou Camacho no lugar do Fernandes para poder combater o meio do campo do Vasco ali que tem o Galazzo, o Alex Teixeira, enfim, o Gabriel Peck e outros jogadores importantes também ali do Vasco.